A Comissão Especial de Inquérito, que analisa os falsos médicos de Franca, apresentou o relatório final. Foram sete meses de trabalho e 19 pessoas ouvidas. No documento de 150 páginas, o relator recomenda a abertura de uma comissão processante contra o prefeito Alexandre Ferreira. Há também indícios de que a Secretaria da Saúde também pode ser responsabilizada por conta da atuação dos falsos médicos no pronto-socorro da cidade. O terceiro membro da comissão entregou um relatório onde inocenta o prefeito e a secretaria de qualquer responsabilidade. Já o jornalista Marcelo Bomba ingressou com o pedido de comissão processante contra Alexandre Ferreira. Na próxima semana, os vereadores devem analisar o pedido. O contrato emergencial foi prorrogado indevidamente por várias vezes, por omissão do serviço público. Não se observou que ela não tinha quadro clínico para fazer o atendimento. O deputado público contratou um serviço e não fiscalizava a entrega desse serviço em forma de atendimento médico. A Câmara Municipal tem autonomia, pelo Decreto-Lei 201, quando há crime político-administrativo. Então ela pode instaurar uma comissão processante e até afastar o prefeito, se for o caso. Em nota, a Prefeitura lamentou o uso político do caso em ano eleitoral e disse que, quando soube da atuação dos falsos médicos, abriu sindicância interna e que vem colaborando com a polícia e com outros órgãos.